Vamos rodar uma simulação simples que vai demonstrar o comportamento de várias moléculas de lipídio que possuem uma cabeça polar, composta por grupos carboxílicos, e uma cauda apolar, composta por uma cadeia carbônica normalmente linear. A parte superior dessa simulação representa uma camada de óleo e a parte inferior uma camada de água. Como sabemos, o óleo é apolar e a água é polar, possui momento de dipolo. As moléculas de lipídio, quando eu clicar aqui em Run para rodar a simulação, vão posicionar-se de forma que a cabeça polar fica voltada para a superfície contendo água e a cauda apolar, composta pela cadeia carbônica, vai apontar para o óleo, que é uma substância apolar. Tem um momento de dipolo muito próximo de zero e a constante dielétrica do meio representa uma molécula apolar. Essas forças podem ser explicadas tanto pela química quanto pela física. Essa simulação servirá para discutirmos esse assunto. Colaborei em Nutri Modificando Aida O